Top 10 Carros Mais Rápidos do Mundo Pagani Huayra Esse biturbo italiano com motor V12 desenvolvido pela Mercedes AMG tem 730 cavalos de potência, chega de 0 a 100 em 3 segundos e começou a ser produzido em 2012. Sua velocidade máxima é de 370 km por hora e custa 1 milhão e 400 mil dólares. Zenvo ST1 Com 1.250 cavalos de potência chegando de 0 a 100 em 3 segundos, esse carro dinamarquês chega a 375 km por hora. Com apenas 15 unidades fabricadas em 2009, seu preço era de 1 milhão e 800 mil dólares. McLaren F1 Esse carro inglês com motor alemão da BMW V12 com 627 cavalos de potência foi fabricado entre 1992 e 1999 com apenas 106 unidades feitas, chegando de 0 a 97 km por hora em 3.4 segundos, batendo 386 km por hora com preços de 1 a 12 milhões de dólares. Sailing S7 Sailing S7 Biturbo Produzida entre 2005 e 2009, a versão Biturbo do americano Sailing S7 tem 750 cavalos de potência, indo de 0 a 97 km por hora em 2.8 segundos, chegando a 399 km por hora, sendo vendido por 580 mil dólares. Koenigsegg Edition Koenigsegg Edition O 4.8 litros V8 Sueco, produzido em 2008, teve duas edições especiais, sendo o CCX Edition e o CCXR Edition, respectivamente com 2 e 4 unidades. Vai de 0 a 100 em 2.9 segundos, com 876 cavalos de potência e chegando a 400 km por hora, com preços por volta de 4 milhões e 500 mil dólares. 9FF GT9R Uma edição especial do GT9R da montadora alemã Porsche, onde foram produzidos apenas 20 unidades em 2008, com 1.120 cavalos de potência, indo de 0 a 100 em 2.9 segundos e chegando a 413 km por hora, custando por volta de 900 mil dólares. 9FF GT9R SSC Ultimate Aero TT Produzido pela montadora norte-americana no ano de 2009, com 1.287 cavalos de potência, indo de 0 a 100 em 2.78 segundos, chegando a 414 km por hora, custa por volta de 650 mil dólares. 9FF GT9R Konigsegg Agira R Mais uma vez a montadora sueca apareceu, e dessa vez com um carro mais rápido, com 1.140 cavalos de potência, indo de 0 a 100 em 2.8 segundos e atingindo 420 km por hora. Foram produzidos 18 unidades entre 2011 e 2014, sendo vendidos por 4.200 mil dólares. Bugatti Veyron Super Sport Do grupo alemão Volkswagen, produzidos apenas 30 unidades entre 2010 e 2011, com 1.200 cavalos de potência, indo de 0 a 100 em 2.46 segundos e chegando a 431 km por hora, sendo avaliado em 1.600 mil dólares. Rennessy Venom GT Rennessy Venom GT A americana Rennessy Performance Engineering se baseou no britânico Lotus Edge para montar esse monstro sobre rodas. É produzido desde 2011, com 1.244 cavalos de potência, indo de 0 a 97 km por hora em 2.7 segundos e atingindo a velocidade máxima de 434 km por hora. A empresa quer produzir, no total, 29 unidades, sendo vendidas a partir de 1 milhão e 200 mil dólares, a versão mais básica. Música E o boleto Música Filar A.